o pata pata se liga nessa véi o cara tinha um babagá o cara tinha um babagá que ficava chamando ele de corno o tempo todo aí um dia ele injuriou o papagá, meteu o papagá dentro da caixa de sapato e saiu chutando o papagá dentro da casa, chutou o papagá dentro da casa toda, uma meia hora depois de uma meia hora chutando, ele pensou que tinha matado o papagá quando ele abria a caixa de sapato, o papagá olhou pra ele tu tava onde corno, que não via esse telemoto?